Em Teu Olhar Encontro Paz Em Teu Sorriso O Perdão Que Enche O Meu Coração Jesus Nome Mais Doce Jesus Nome Mais Lindo E Digno De Existir Jesus Nome Mais Doce Jesus Nome Mais Lindo E Digno De Existir Em Teu Olhar Encontro Brilho Em Teu Sorriso O Amor Perfeito Do Senhor Jesus Nome Mais Doce Jesus Nome Mais Lindo E Digno De Existir Jesus Jesus Nome Mais Doce Jesus Nome Mais Lindo E Digno De Existir Tens A Minha Tens A Minha Vida Tens A Minha Vida Tens A Minha Vida Tens A Minha Vida De Existir De Existir Tens A Minha Vida Em Tuas Mãos Me Cativastes Com Teu Olhar Me Fizeste Aparicionar E agora por tudo que és Eu sempre vou Te adorar Jesus Eu respiras Mesmo Deus Eu sempre vou Te adorar Tu tens Me cachivastes Com Teu Olhar Me Fizeste Aparicionar E agora por tudo que és Eu sempre vou Te adorar Jesus Vem respirar Meu respirar Meu respirar Meu respirar